Olá, aqui é o Newton, e finalmente a gente vai entrar na aula de aéreo avançado, avançado não, básico, finalmente a gente vai entrar na área de aéreo, bom, basicamente, o que é o aéreo, galera, é quando você sobe pra pegar uma bola lá em cima, é quando você voa com o carro, né, eu quero dividir esse vídeo, não dividir o vídeo, mas dividir as explicações em duas partes, né, uma a gente vai lá no play, free play de novo, então vamos lá, treinamento, free play, ok. Olha o pau quebrado, tá, eita, boa! Primeiramente você tem que saber controlar o seu boost, você não, se você colocar o carro virado pra cima e só soltar o boost, você vai bater lá e não vai adiantar nada, se você colocar ele só pra cima e soltar muito pouco o boost, seu carro vai descer de volta. Então você vai precisar primeiramente, a primeira coisa que eu falo pra você é, pula tranquilinho, né, lembrando, se você segurar o seu pulo você vai subir um pouquinho mais alto, se você pular aqui você sobe um pouquinho mais baixo. Bom, você pula, inclina o carro pra frente. Conseguiu, né, pular e inclinar o carro pra frente, assim, do tanto ideal pra ele ficar apontando 90 graus, né, comece com esses 90 graus, mas depois eu vou começar a ensinar vocês a mexer mais e tudo mais. Primeiramente, acostume a ficar parado com o carro aqui no ar, ó, você vai vendo, você vai fazendo o teste e também você vai percebendo que o seu carro, ele vai começar a se movimentar por mais que seja um pouco. E aí você vai precisar começar a contrabalancear, né, esse aéreo seu. Por exemplo, se você jogar muito pra frente, você vai ter que jogar um pouco pra trás depois, pra se manter estável, né? Mas aí você já viu que você precisa controlar seu boost, até porque o seu boost não é infinito dentro do jogo, você vai sempre precisar economizar ele, usar ele só de forma sábia. Então, né, você já tá aqui, você começa, você pode ficar parado mesmo e tal, se você cair aqui, ó, independente de onde seja, não precisa desse double jump, tá? Eu vou ensinar no outro tutorial de Iron, você pula aqui e aí você fica aqui, ó, você fica paradinho, levando seu carro e tudo mais. Quando você achar que você já tá conseguindo acostumar seu carro um pouco, você pode, primeiramente, tentar deixar ele cair um pouco e soltar um boost, né, e aí você começa a controlar mais ele e tal, você tenta fazer algumas flipadinhas dessas, tá vendo que é muito torto, assim, quando eu faço, tipo, ó, você começa aqui, normal, e aí você deixa seu carro cair, dá uma bagunçada nele e usa o boost de novo. E depois tenta controlar tudo de volta, ó. Lembra daquela coisa que eu falei naquela última aula, falando de inércia? Tá vendo que no ar é a mesma coisa, ó, se eu mando o carro pra esquerda, ele vai continuar indo pra esquerda, até eu mandar a força contrária pra direita. Então, vamos pro próximo, né, vamos pra próxima coisinha. Eu ainda não quero mostrar esse aéreo indo pra bola, né. Quando você achar que você já tá evoluindo no seu aéreo e você quer dar outro passo, você faz ele caminhando e levando o seu carro pro gol. Não precisa ser dessa distância. E tenta mirar em algum lugar específico do gol. Eu geralmente miro aqui nessa pontinha, sabe, aqui nessa, nesse cantinho ali, ó, mira num dos cantinhos, pode fazer isso. Mas você pode mirar em qualquer outro lugar do mapa, por exemplo. Você pode olhar ali, ó. Ah, eu quero voar lá naquele poste de luz do meio, lá naquele lugar mais alto dele. Aí vou, eita. Professor de aéreo, hein. Você pode voar ali pra ele, lembrando, não precisa fazer double jump. Aí você olha ali a lua, você fala, ah, quero ficar de um jeito que a lua me mostre, se mostre pra mim o tempo inteiro. Aí você tenta ficar mantendo o seu carro assim, ó. Enfim, escolha algum objetivo e tente cumprir ele, né, com o seu aéreo. O povo dá uma dica também de ficar girando em torno da bola com esse aéreo, ó. Eu não gosto muito, eu não gosto muito, de verdade. Às vezes você vai precisar fazer um freestyle, porque se você virar o carro igual eu tava virando ali, ó. Primeiramente, o freestyle, galera, ele é uma coisa de utilidade. É uma coisa bonita, mas é principalmente uma coisa de utilidade e você não vai usar ele sempre. Principalmente quando você quiser chegar numa bola mais avançada. Mas isso aí eu vou falar basicamente no vídeo de freestyle mesmo, né. Então não precisa preocupar tanto. Mas você pode virar o carro aqui, ó. O freestyle é o quê? Quando você vira o carro um pouquinho pra adequar melhor, tá vendo, ó. Eu tô sempre tentando virar a bundinha do carro pra bola ali. A bundinha do carro, a parte de baixo do carro, na verdade, né. E aí ela fica apontando pro carro e aí quando eu já vou um pouquinho mais pro lado, ó. Eu viro ela de novo e tudo mais, ok. Bom, você pegou essa noção de dar essa voltinha com a bola? É uma boa também, eu não acho ruim tentar fazer isso. E aí o quê que eu digo pra vocês? Comece a treinar um pouquinho o air roll, que é o princípio do freestyle, né. Por quê? Você tá aqui, aí você vira o carro pra trás e tenta virar, jogar com ele invertido. Voar com ele invertido. Basicamente você mantém ele assim e tal. É uma boa, sabe, é realmente uma boa, depois você tenta virar aqui. Só, por favor, eu fiz isso quando eu era rising star na época. Eu nem sei que rank é esse hoje em dia. Alguma coisa... Seria mais ou menos o platina, né. Bom, eu tinha mania de fazer freestyle, de ficar dando essa viradinha o tempo inteiro. Porque a galera vê, acha bonito e acha que vai virar um deus fazendo isso. Não, você não vai. Não mesmo. Então, primeiro, foque nisso, né. E depois, agora que você já consegue voar seu carro da forma que você quer, você começa a fazer o aéreo com a bola. Você pode tanto começar com a bola aqui, ó. Isso aqui é... Eu vou começar do zero, porque eu ia pegar um flip reset ali e ia bagunçar a cabeça de vocês. Ó. Você pode começar a voar aqui e levar o carro pra bola e tentar bater nela antes de cair com o carro no chão, né. Seria uma boa e tal, você faz isso aqui. Você pode mirar no gol ou qualquer outro lugar, mas o importante mesmo é acertar a bola. Você pode tentar ir acertando ela sim, mas lembre, o aéreo não compensa você fazer ele quando a bola estiver muito baixa, tá. Quando a bola estiver muito baixa, às vezes um double jump ali, ó. Ou então você pula uma vez e depois flipa, vai dar muito mais força pro seu chute. Bom, quando você estiver acostumado com essa fase e tudo mais, vamos tentar pra próxima. A próxima já vai começar a adicionar um pouquinho de dificuldade e exigir... Meu Deus, olha o save. E exigir, né, um controle melhor do seu carro e uma noção melhor do tempo da bola. Então, vamos lá. Pra isso a gente vai aqui no change mode, né. A gente vai mudar o modo, vai no treinamento e vai no aéreo. A gente pode começar no rookie mesmo. Bom, o que que o rookie faz? Basicamente, você pula e tenta controlar levando o seu carro pra bola. Muita coisa que acontece geralmente. Você vai muito rápido pra bola e segura muito o boost. Ó, se você segurar muito o boost, você não vai pegar a velocidade ideal, ó. E você muito provavelmente vai errar a bola. Então, o que que eu recomendo pra você? Como você tem tempo, vai levando a bola, o carro devagarzinho e tente só controlar até fazer um chute decente, né. Você vai voando com o carro até a bola, tal, e bate. Lembrando, quanto mais você bater nessa parte de baixo da bola, mais ela vai subir. E quanto mais você bater na parte de cima, ela vai descer, ó. Então, fique atento a isso, né. E comece a acostumar, a levar seu carro pra um ponto específico. Você não precisa nem querer fazer tanto gol assim. Você pode começar querendo levar o seu carro até a bola. Entendeu? E tente gerenciar bem o seu boost. Não tenta fazer isso aqui, ó. De sair voando na bola e tudo mais. Porque no começo você vai se embaralhar bastante e pode dar errado. Principalmente em uma partida, né. Vem treinando esse treino mesmo. E aí, quando você estiver achando que você já tá pronto, né, pra fazer um treininho melhor. Vamos passando de nível. Eu posso criar um treino específico meu pra vocês também, se vocês quiserem. Ó, tá vendo? Foi muito baixo, ela pegou em cima. O que que eu vou fazer? Vou voar mais pra cima. Ó, tô vendo que eu tenho tempo, eu posso bater ela no chão. Se eu posso bater ela no chão, ok. É uma coisa que ajuda vocês. Nos treinos mais avançados, geralmente você tem que levar a bola direto pro voo. Mas não se preocupa com isso, ó. Preocupa primeiro em voar e acertar a bola. Estou muito desfocado, gente. Eu não sei bater em bola parada. Me desculpem. Então vamos lá. Vamos mudar o treino. Vamos passar por uma dificuldade melhor agora. Qual que é a diferença desse treino? Basicamente a bola tá mais alta, tá vendo? A bola mais alta, ela vai precisar de chute mais alto e velocidade de subida mais alta também. Não nesse caso aqui. Como a bola tá parada, você pode continuar com ela assim mesmo, sabe? E não tem problema. Você pode simplesmente treinar da farminha que você sabe. Não precisa dar double jump, ó. Como a bola tá no máximo mais distante. Tá vendo? Eu tô fazendo aquela coisa, ó. Eu tô segurando muito o boost e isso me atrapalha a ter controle do meu carro. Então você vai, controla o seu boost bonitinho, ó. Controla o boost. Pá. Tranquilo. Não precisa se afobar. A bola não vai sair dali. E você vai se acostumando um pouco mais com a mecânica do jogo. Enfim, galera. Eu vou ficar aqui brincando um pouquinho só pra vocês terem uma noção, né, da dificuldade que é isso. Eu não tenho muita noção dessas bolas assim. Porque elas quase não aparecem tanto assim no jogo. Não de tão longe que você tem tanto tempo pra ir nela assim. Geralmente uma bola assim você não sobe. Porque o cara do outro time já sobe. Já subiu antes porque ele tá mais perto. E você provavelmente vai só desperdiçar a boost subindo nela. Mas esse aqui é muito bom pra você treinar a noção que você tem sobre a bola, né. Outra coisa. Bater com a frente do carro é uma coisa muito importante. Por quê? É a frente do carro que vai te dar mais poder no chute, né. Enfim, galera. É isso. Vocês viram o tanto que o treino de último nível ali exige mais coisa, né. Basicamente você tenta se acostumar primeiro com os níveis mais simples. E depois que você estiver conseguindo aqueles ali com maestria. Vai pro meu próximo vídeo de tutorial. Que vai ser de aéreo avançado, né. Pra ele a gente vai precisar de umas coisinhas a mais. Então, fiquem atentos ao vídeo. Fiquem atentos ao próximo vídeo. Se você gostou e esse te ajudou de alguma forma, deixa o seu like. Dá uma olhadinha nessa playlist aqui também. Porque ela vai te ajudar bastante a evoluir o seu nível de habilidade no Rocket League. Desde já, se inscreva no canal se quiser acompanhar mais. Papai, amo vocês. Até a próxima. Fui. 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 Tchau, tchau.